Brota, brota, é mais uma do Fluxos de Rua, carai Pique Mandela Eu voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Quero ouvir, voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero mais namorada Eu voltei pra revoada Não quero mais namorada Eu voltei pra revoada Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Isso é relacionamento, é mais fácil assistir E o bailão lá vai rolando, sem estresse, sem caô Se tiver alguém solteiro, dá um grito por favor Voltei pra revoada Naquele pique, eu voltei pra revoada Torondondão, só pra terminar safada Torondondão, elas vêm pra dar champada Torondondão, não tem hora, vai pra casa Tem hora, vai pra casa Tem hora, vai pra casa Esse é o tio Maloca, a menina enlouquece Eu voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Se tiver alguém solteiro, se tiver alguém solteiro, dá um grito por favor Voltei pra revoada Voltei pra revoada Naquele pique, eu voltei pra revoada Torondondão, só pra terminar safada Torondondão, elas vêm pra dar champada Torondondão, não tem hora, vai pra casa Torondondão, não tem hora, vai pra casa Torondondão, não tem hora, vai pra casa Esse é o tio Maloca, a menina enlouquece É o tio Maloca, a menina enlaje